Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, Olhar Turista. Hoje vamos falar sobre os 5 animais mais exóticos do mundo. Prepare-se para conhecer algumas criaturas incríveis que provavelmente vocês nunca ouviram falar antes. 1. O Ornitorrinco Vamos começar com um dos animais mais exóticos de todos, o Ornitorrinco. Esse animal é uma mistura curiosa de pato, marmota e lontra, e é endêmico da Austrália. O Ornitorrinco é um animal semi-aquático, com um bico de pato, pelos macios e uma cauda achatada que lembra de uma lontra. Ele também é uma das poucas espécies de mamíferos que botam ovos, e os machos possuem esporões venenosos em suas patas traseiras. Incrível, não é mesmo? 2. Acholote O acholote é outro animal exótico que vive na América do Norte, mais precisamente no México. Ele é um tipo de salamandra que pode regenerar membros do corpo, o que o torna um objeto de estudo interessante para os cientistas. O acholote também é conhecido por sua aparência fofa, com olhos grandes e uma barbatana ao longo de sua espinha dorsal. 3. Narval O narval é uma espécie de baleia dentada que vive no Oceano Ártico. O que torna esse animal tão especial é o seu longo dente canino, que pode chegar a medir mais de 2,5 metros de comprimento. Esse dente é, na verdade, um dente de marfim modificado, e é usado pelos narvais para lutar entre si e caçar alimentos. 4. Globfish O blobfish é um peixe que vive nas barreiras do Oceano, ao largo da costa da Austrália e da Tasmânia. Ele é conhecido por sua aparência estranha e enrugada, que o faz parecer mais com uma geleia do que com um peixe. Na verdade, sua aparência é uma adaptação que ajuda a sobreviver nas condições extremas de pressão no fundo do mar. 5. Okapi Por fim, temos Okapi, um animal raro que vive na floresta tropical da República Democrática do Congo. O Okapi parece um cruzamento entre uma zebra e uma girafa, mas é na verdade um parente próximo da girafa. Ele tem pernas longas e listras brancas e pretas em sua pelagem, o que o ajuda a se camuflar na floresta. E aí, o que acharam desses animais exóticos? Deixe nos comentários qual deles vocês acharam mais curiosos. Até a próxima!